Vem! 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 Mas eu vou te falar uma coisa, com a galera que a gente tem, que a gente faz um gaseão em 2 horas, vamos lá! Deixa a gente só pegar ali, né? Aí a gente monta uma porrada! O bonde partiu pra Racky! É agora! Agora! É agora, hein? Agora, agora é aquele momento de sair, eita caralho! Mandei no trigo, mandei no trigo, mandei no trigo! Mandei no trigo! Tres, ship, did green and none went by! Imagina os caras do servidor, irmão! Exato, agora é o momento de sair, eita! Eita! Mandei no trigo, mandei no trigo! Tá limpando! Imagina! Welcome ladies! Ó, nossa caralho! Ó, já tem gente ali na esquerda! Já mandaram ali ó, welcome ladies! Looking for a good scrap! Da equipe terrestre! A equipe terrestre tá cuidando aqui ó! Ó, aquilo aqui atrás mesmo de vocês! Navia inimigo né? Isso! E navia inimiga! Canhões da direita! Da esquerda! Canhões da esquerda! Gente, já começou a dominar terreno? Tem que dominar território! Tô sem vento! Tô sem vento! Já começaram a jogar bandeira? Tô sem vento! Tô sem vento! Galera! Joga bandeira! Quem tiver aqui na terra! Cadê meus canhões da esquerda? Cadê meus canhões da esquerda? Tô aqui! Tô com o teu loot! E Jorn, tô com o teu loot! Meu loot? Eu tô com meu loot? Como é que você tá com meu loot? Então eu peguei loot e dei que loot! Loot perca! Nada aí! Nada aí! O Orn tá de atrás! Peguei loot com o Paulo! Dá uma volta! Dá uma volta! Ó, ó, ó o cara! Mó loot! Mó loot! Ô gente! Eu fiquei sem tripulação? Eu falei pra E3 pra ir! É, eu tô sem tripulação! Eu tô sem tripulação! Eu vou vazar! Que fogo é esse? Agua! Canhões do lado direito! Canhões do lado direito! Eu tô sem tripulação! Eu tô sem tripulação! Eu tô sem tripulação! Não, não! Isso aí era... Pode pôr! Alguém consegue assumir os canhões do lado direito? Eu tô sem tripulação! Eu tô sem tripulação! Da, da, da! Tenho que fazer! Tranquilo! Eu só preciso... Eu vou spawnar na... Eu não preciso... Vem Sandy que eu tô parado... Ah, tá parado? Ó... Ah, pára com fogo, eu tô no mesa, vai canhão! Valeu, valeu! Vá para baixo! Quebrou a planta? Vai afundar, quebrou a planta. Beleza, nem esquenta mais. Tem alguém no canhão do lado esquerdo? Eu acho que eu escutei barulho no barco deles. Vou descer lá e virar. Se você virar eu dou um tiro aqui. Você tá no de trás? Tem gente... Ele tá bem na mira aqui. A gente pode atirar? Arrebente esse barquinho, vai lá. Ainda mais que ele tá recuperando. Gente, preciso de fogo. Preciso de fogo nele. Preciso de fogo nele. É ele que tá atirando lá, cara. Ele tá atirando lá. Tem um cara sozinho em cima desse barco aí. Gente, tacava fogo e matava ele. É, então. Só que não tinha ângulo, né? É, tá saindo. Eu morri? Morreu. Fica parado e espera apagar. Pra não passar pros outros. Foda que a tia Tim morreu. Eu morri. Tá pegando fogo lá embaixo. Posso nascer de novo? Tá no tempo já pra isso? Vou tirar a vela. Foda que se ele der uma vela ele alcança a gente. Vai, queima esse puto. A gente só tá com uma cama. Continua no carro da esquerda. Agora é pra afundar essa porra. Deixa passar não. Pode parar o fogo. Já matou ele. Agora é canhão. Vai até afundar esse caralho. A gente errou deixando essa merda em pé. Eu errei, né? Tá bom? É... Tem um da... Da direita, né? Nosso barco tá pegando fogo no lugar. É, eu tô de olho ali. ... Já foi. Já foi Não tô sem desaterar não, velho, por favor Ah não, vai até detonar esse caralho Fiquei com ódio desse bar Pronto, já foi lá Tá aqui, galera, tá tranquilo? Oi Tá tranquilo aí? Tá tranquilo, tá resolvido já Ficar um pouco mais perto da costa Pra quem morrer lá, eventualmente, poder voltar com mais facilidade Não muito perto Tem alguém pra spawnar aqui? Eu tô na água, mas tô ok Cara, porque eu não consigo atirar no canhão, hein? Barco do lado direito, barco do lado direito Dois barcos do lado direito Fogo primeiro, fogo primeiro Tô aqui no fogo Não, calma, ainda não Tá longe Quem quiser brincar com o canhão, fica à vontade também Vamos atirando já Chega perto, chega perto Ok, um de cada vez, agora é esse daí, ó Acabou a munição desse daqui de cima Acabou a munição Beleza, temos só o canhão, vai Galera, pouco eu não tô conseguindo atirar, hein, velho Aperta o R, deixa eu fazer munição Não, tá com a munição Não, tá com a munição, só que eu não consigo atirar Não consigo, velho, que porra é essa? Canhão frontal Canhão frontal, vamos interceptar Canhão frontal, tô aqui Vou dar um de... Vira um pouco pra esquerda Eu posso bater, eu posso bater, não tem problema não Eu quero dar um tiro de... Ó, fogo Bate nele, bate nele Vai afundar ele, hein Perdi meu, perdi meu NPC da vela Ele tá sem plank na frente Não consigo não, virá, velho Vou precisar de alguém na vela da frente Que posição que você tem? Mantenha ela sempre a favor do vento Ok Canhão ajuda à direita Afundou, mais um Tá lá, direita, direita Canhão da direita Tira um pouco de vela, tira um pouco de vela Vocês estão indo pra onde agora? Vocês estão voltando? Estão me interceptando o barco Aí era pra ter tirado a vela Tira a vela, não tira? Continua agora? Canhão da esquerda Eu vou descer pra controlar a vela lá de baixo Que eu não tô mudando Lá de baixo é bom que tu pega canhão Quem caiu? Eu tô, eu tô tava lá Eu tô, eu tô tava lá Eu tô, eu tô tava lá Foi alguém que respawnou Eu ia na cama de baixo Não, não, economiza, economiza Zororo, uma plank da direita, nossa Da frente A gente morreu aqui É barco de interceptação, tá? Vou reparar Onde tem plank aqui, meu Deus do céu Baú vermelho Alguém me matou? Tem alguém no nosso barco? Foi o fogo, não Foi o fogo que te matou Esquece canhão, vai pra Plunk Esse cara vai afundar a gente Eu acho que é que eu tirou o fogo Beleza pra cair, b****s Beleza pra cair, b****s Beleza pra cair, b****s Preciso da vela pra esquerda Preciso da vela pra esquerda Preciso da vela pra esquerda Tem só a Plunk de canhão só É sério? É sério Eu tô com um Plunk aqui, cara Pega aqui, ó Tem um dentro do meu corpo Pera aí, deixa eu colocar aqui Tem Plunk errada sendo substituída Tem um dentro do meu corpo Ou se alguém for lá no meu corpo de pegar Oxi, tu trocou? Cadê? Não, 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 coloquei Eu coloquei a Plunk Coloca duas aqui atrás então Vou colocar, vou colocar Eles estão de que lado? Ok, ganhamos tempo Não tô conseguindo colocar a porra da Plunk, velho Quem caiu na água? Eu tô com um balde Tô tirando água com o balde aqui Vamos perder a Sandia Não, não vamos não Calma Plunk aqui atrás Precisa de duas Onde mais tá faltando? Gente, tem que ser mais rápido, cara Não preciso descer não Eu tô tirando água com o balde Tô fazendo o melhor que eu posso Tô fazendo o melhor que eu posso Aquele barco tá atrás da gente ainda? Tá, tá vindo Tá, tá vindo Vamos perder a Sandia Gente, tá faltando Plunk ou é furo isso? Não sei como colocar uma cama aí Não sei como colocar uma cama aí Caralho, quase perdemos a Sandia Caralho, quase perdemos a Sandia Pra player ou pra navio contato? Player Só que eu não sei se esse tiro é... É eles Vão perder a Sandia É mais Martelinho cantando, gente Por favor Tô tirando água aqui Nossa Pode pegar Ele não vai deixar a gente O Thiago tá com a mão do território lá Aí Preciso que alguém jogue a vela pra esquerda Peraí, só um segundo Ah, cadê o cara do... A gente tá sem player aqui Vela pra esquerda Essa ausência de player vai fuder a gente Tirando água Tá na ação igual que vocês estão com problema, não é isso? Problema muito sério Sim, isso É, mas cadê? Vamos ver se eu vou tentar teleportar aí Vamos ver se eu não caio Agora esses aliados A gente tá todo fodido aqui Eles ficaram sem bala de canhão Eles vão tentar o lança-chamas Eu preciso da vela pra frente agora Trocando Estranho, cara Eu tento teleportar aí e volto na mesma... É, pois é Eu também fiz a mesma coisa Né? E eu seleciono a... A cama Quem que não cai E volto pra cá Morreu queimado Esse cara vai queimar a gente até o fim aí, mano A gente tá tentando dar spawn aí, cara Mas não tá conseguindo Mas não tá indo Eu venho pra um bot E ainda dá respawn aqui E ainda dá... É Não tá cama Tem alguém aqui comigo? Eu Vai Eu não consigo botar a Plucky ainda Gente, por favor Bota o balde pra cantar Tá dando que ainda não deu time Nasceu em cima do barco? Sim, sim, sim Vai, o demônio de jogo Tô quase morrendo aqui Tô quebrado, vou morrer Por que que não deixa botar a porra da Plucky? Ai, esse ganhou Como é que... Ai, contestaram o nosso... Nosso L3, hein Não, a gente botou van Ele tá alinhado com a gente aqui Mas a gente ainda tem defesa O problema é esse lança-chama que tá fudendo tudo Vocês não tem mais lança-chama? É Já acabou a munição De tudo? Veste do canhão? Aham Vai afundar, Sam Não, eu tô conseguindo tirar a água aqui Tá conseguindo? O problema é que ele vai ficar sem Plucky daqui a pouco Tentei explorar aqui na seite Tentei pra voltar pra ilha Porque a Brigantina consegue voltar pra ilha Você tem ideia como é que é a situação aqui? É Eu não posso ficar no tilão porque eu tô sem tripulação Tentei A munição disso daí é barato A gente vai ter que esperar a munição deles acabar É Eu tô me agrada do óbvio Ó A Brigantina tá de Blucky aqui na frente Já vi o fantasma atirando na gente também Puta que pariu Eu vi duas correntes na frente Não tem mais frente Estamos sem vela? Vê no bau vermelho futuro Não, tem uma do bau vermelho aqui Beleza Fica nisso aí Isso aí é que salva o barco Vou spawnar aí Fala O pessoal falou pra gente chegar perto do Brigantina Quem spawnar no Sand tem coisa... O navio tá parado A hora é essa Quem for no Sand pode pegar coisa lá no meu porto Tem martelinho e balde Mas que porra esse navio velho? O fantasma tá atirando a gente Tá atacando a gente É ele que tá fudendo nós Essa vela não faz a gente andar não velho Você conseguiu nascer Frank? É, eu tô aqui Eu tô aqui Eu não morri ainda Tô tirando algo Consegui recuperar um pouco Mas eu tô prestes a morrer Essa vela... A gente tá com a vela arrebentada? Tá subindo mais aí Tá subindo mais É, tá subindo mais Agora eu tô mais dando conta não hein O balde Eu nem sei onde é que tá esse navio Eu também já tava no balde né Cara eu quero entender o que que tá acontecendo aqui em cima Por que que essa... Estamos sem vela A gente não vai sair daqui Já era só Precisa de vela? Ou que pegou a vela? Acabou, acabou Acabou, acabou Acabou, acabou Acabou, acabou 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 Obrigado.